Pequinha, se mongu deu cotice, co de moine, luasinha, luasinha, veja o like, uai, pode ter que eu aqui, co zde e rau, co Dr. Coo Coo, co como tu Ceee ooo oor, cajiste moke cleek nurse e now uiis kamists talou aznya, agunga habplé, bei bu badh E Köte, Coo Coo Amém.